Alô meus amores, um grande abraço, mais uma vez já estamos de volta e finalmente notícia boa. Vem aí mais uma liberação de análises, bloqueios, mães-chefes e também o público em geral. A previsão é que no próximo mês, mês de outubro, na última parcela seja liberado mais de 270 mil desbloqueios de mães-chefes e aproximadamente mais 50 mil desbloqueios do público geral. O Alex, isso quer dizer o quê? Que aquelas pessoas que estavam em análise, tiveram alguma dificuldade, algum problema com o bloqueio, vai receber agora na sétima e última parcela? Essa é a questão. A Dataprev deve anunciar uma nova lista. Vocês lembram de uma lista que foi anunciada cerca de dois meses atrás? Eu falei aqui, cerca de 110 mil mães que tiveram seus bloqueios, teve os seus resultados liberados, anunciados e que aproximadamente em um período de um mês depois seria anunciado? Pois é, passou do atraso, já estamos com mais de dois meses e agora a Dataprev está preparando para fazer esse anúncio. Uma pergunta que fica no ar é, e aquelas pessoas do ano passado e 2020 que fizeram aquela contestação, será que vai sair também? Acompanhe esse vídeo que a gente tem notícias, tá? Como é que você está? Tudo bem? Como é que a família está bem? Quero desejar um dia especial, um dia abençoado por Deus, que dê tudo certo para você, para toda a sua família. Que seja um sábado magnífico, tá? Que você descanse, que você recarrega as baterias. Hoje, dia 25 de setembro, sabadão, correria da semana, de estudo, de trabalho, é intensa. Quando a gente pega um final de semana para descansar, para relaxar, para carregar as baterias, né? É muito importante, é sempre bem-vindo. E, principalmente, carregar a nossa vida espiritual. Nosso espírito precisa de palavra, precisa de estar em harmonia, comunhão com o nosso Senhor. É por isso que não aposte tudo nesse mundo, não. Esse mundo é uma passagem, estamos aqui como passageiros, tudo isso passa. A gente deve ter a nossa fé e essa fé deve estar numa rocha, em algo concreto. Isso se chama ter crença em Deus, ou seja, a gente tem que temer a Deus. Devemos sempre pedir a Deus as coisas impossíveis. Para a gente pode ser difícil, pode ser até impossível, mas para Deus não há nada de impossível. Enfrentamos enfermidades onde médicos, às vezes, nos enganam, ou nos dão uma notícia triste, que agora é só com Deus, porque o que era para ser feito já foi. Com medicamentos, com tratamentos, nada resolveu. Aí é que Deus entra. Ele entra de uma forma milagrosa, de uma forma especial. E aí, quando se diz que é com Deus, agora a coisa flui, agora a coisa vai. Seja problema financeiro, às vezes, nem conseguimos dormir com tantas contas, tantos problemas, tantas cobranças. E a gente vai descansar e passa a noite em claro. Eu conheço inúmeras pessoas que não conseguem dormir porque devem, porque estão desempregadas, porque o que comeu hoje, amanhã já não tem mais nada, nem para tomar café. Se você está enfrentando essa situação também, eu digo para você, espere em Deus. Dependa sempre em Deus em tudo. Deus, Ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Que em nome de Jesus Cristo, essa passagem, esse problema, essa dificuldade que você está enfrentando hoje, vai passar. Você vai dar um grande testemunho de vida lá na frente, da vitória que Deus lhe deu. É só aguardar. Espera o tempo de Deus, que é o melhor tempo do mundo. Não no seu tempo, no meu tempo, não. O tempo do homem é enganoso. Às vezes a gente espera que a coisa aconteça, mas a gente não consegue ver como Deus vê. Deus vê além. Ele é onipotente, onipresente. Ele consegue ver tudo. Ele consegue estar em todas as situações. Espere no tempo de Deus. Às vezes a gente deseja, pede algo e não consegue, porque Deus sabe que se você realizar esse sonho agora, você vai sair do caminho, você vai se prejudicar. Tem coisas na nossa vida que acontecem que a gente às vezes fica questionando até Deus. Como uma viagem. Às vezes você coloca lá no GPS, pega uma viagem, e de repente, em vez de ir para um caminho, você pega outro caminho. E você, puxa vida, eu ando por aqui, mas o GPS está mandando entrar aqui à direita. Ah, tá bom, eu vou entrar. Aí você entra. Perde tempo. Passa por um buraco. O carro não quebra, mas passa por um buraco. E você começa a reclamar. Maldita hora, maldita isso, maldita aquilo, e começa a falar bobagem. Às vezes, Deus levanta as situações, muda as situações, para que não aconteça algo pior, mais grave, um acidente. Deus, às vezes, usa essa situação para fazer com que você livre desses problemas. A gente chama isso muito de livramentos. A vida é melhor a gente entender que nessa vida, é melhor perder um minuto do que perder a vida em um minuto. É melhor perder um minuto na vida do que a vida em um minuto. Os atrasos que estão acontecendo hoje, para você ter a sua vitória lá na frente. Espere em Deus sempre. Nada acontece por acaso. Nessa vida, nada acontece por acaso. Tudo tem seu tempo. Seu tempo vai chegar. Sua vitória vai chegar. Agora, continue com fé. Persista. Faça a sua parte, porque a parte de Deus, Deus é imutável, Deus é fiel, já está fazendo a parte dele. Você faz a sua parte até onde dá para você fazer. Quando chegar no seu limite, sabe? No final, que você é. Aquela hora não é mais comigo, agora é com Deus, porque eu não consigo fazer. Deus faz. Deus age. Deus levanta pessoas para te ajudar. Pessoas que você nem conhece. Espere sempre em Deus em tudo. Momento difícil, delicado, desemprego, fome, doença, enfermidade. Tudo isso é passageiro. Tudo, tudo. Mas uma coisa que não é passageira é a palavra de Deus. Deus é fiel. Um dia, Ele vai passar um lenço, as mãos, tirar todas as suas lágrimas. Um dia, você vai dar um sorriso verdadeiro. Porque a alegria verdadeira vem do nosso Senhor. Essa vida aqui, tudo é passageiro. Espere em Deus sempre. Confie nele sempre. Entrega a sua vida a Ele sempre. Sempre. Dependa de Deus. Deus te abençoe. Tá? Bora trabalhar, gente? Atenção aos meus chefes. Olha, vai sair uma nova lista. A previsão é que a Dataprev faça esse anúncio já no próximo mês. Mês de outubro. Porque o governo deve entregar essa liberação. As análises que estão em dependência, que estão pendentes, devem ser anunciadas agora, na sétima parcela. Então, muita gente vai receber diferenças. Por exemplo, mais que recebe 375 e hoje estão recebendo só 250. A Dataprev está analisando várias situações. Chega aproximadamente 270 mil mães, chefes, que poderão ter agora no mês de outubro. Eu digo poderão porque não vai ser talvez esse número completo. Mas a média é essa. Cerca de 270 mil mães. Então, se você hoje recebe 250 e você tem direito a 375, então, no próximo mês, a Dataprev, junto com o Ministério da Cidadania, deve anunciar, tem que anunciar esse resultado dessas listas, dessas pendências. Então, vou dar um exemplo. Se você hoje tem direito a receber 375 e está recebendo 250, por falta de alguma atualização com o sistema, a Dataprev descobrindo, vai fazer a correção, aí vai liberar os seus 375 na sétima parcela e mais aquela diferença de 125 reais. 375 menos 250, 125. Então, está recebendo 250, mas você era para estar recebendo 375. Então, o governo deve anunciar essa próxima lista, dando essa diferença. Ou seja, 375 de fato que você tem direito e mais os 125 que soma 500 reais. Tá? 500 reais. O que mais? Pessoas que tiveram algum problema de bloqueio, suspensão, algo parecido assim, que quando acessa o site, consulta auxílio, está lá, em análise, em análise. Você já acessou o site, consulta auxílio? Dá uma olhadinha na tua situação. No final desse vídeo, eu vou deixar o link, consulta auxílio, aqui embaixo. Você vai lá, confere como está a sua situação, se ainda está em análise, e comenta aqui como está a sua situação, tá? Você recebeu a diferença há dois meses atrás? O governo tinha atualizado 110 mil mães, liberou, e muita gente recebeu, mas recebia algumas reclamações, algumas perguntas, dizendo, Alex, eu era para ter recebido, mas não saiu. Ainda continuo recebendo o valor antigo. Comenta aqui se você está nessa situação e se você recebeu a diferença. Está importante saber, tá? Quem não é mãe-chefe, atenção, quem não é mãe-chefe, deve anunciar também, a Datapref está fazendo uma última atualização, de anunciar aproximadamente de 30 a 50 mil casos que estão irregulares, ou seja, pessoas que deveriam estar recebendo valor, estavam com bloqueio, enfim, devem aparecer essa lista nova de desbloqueio. Aí, está dependendo da decisão, é uma definição do Ministério da Cidadania. Então, a Datapref deve anunciar 270 mil desbloqueios, valores, inclusive, em cota dupla, 375 mais 375 dá 750, desbloqueio das mães-chefes para a última parcela, sétima parcela no mês de outubro, e também as pessoas do público geral, cerca de 50 mil. Uma coisa que a gente estava procurando, inclusive vários analistas estavam dizendo o seguinte, que estão dizendo especialistas em auxílio emergencial nessa questão, as pessoas que estão com bloqueios e fizeram a contestação desde o ano passado, que não receberam, pode ter esperança agora nessa nova lista que deve ser anunciada em outubro? Gente, a notícia não é boa. Infelizmente, parece que o governo não vai tocar mais no assunto sobre essas contestações. Vocês lembram que o governo deu um prazo? E esse prazo, quem obedeceu o prazo, ficaria na expectativa de receber o resultado? Pois é, lamentavelmente, parece que o peso de que o Brasil está no vermelho, que não tem dinheiro, parece que vão esquecer essas listas, esses desbloqueios. Isso é lamentável, porque aí muita gente, por falta de alguma atualização, que o Caged, que o INSS, enfim, que a Dataprev não conseguiu fazer essa atualização, muita gente que deveria estar recebendo, não recebeu e estava aguardando receber agora. O prazo vai acabar. Mês de outubro deve ser anunciada a última lista de aprovados. Essa, infelizmente, é a notícia muito triste, porque aí muita gente deveria receber agora quem estava naquele famoso análise eterna. Tem uma análise que você fica lá, e análise, quando acessa o site? É em análise, infelizmente. Então, nesse caso, a gente torce que seja anunciada também. Porém, a expectativa é que não aconteça nada com essas pessoas. Ou seja, lamentavelmente, vão ficar sem receber o auxílio emergencial, quem estava naquela análise. Agora, quem é mãe-chefe, momento de tensão e expectativa, a gente torce agora que seja anunciada. Inclusive, já era para ter feito esse anúncio. Era mais de 380, 370, 380 mil. Só foi anunciado 110 mil há mais ou menos dois meses atrás, de desbloqueios das mães-chefes. Aí ficou na expectativa de ser anunciado mais de 270 mil um mês depois. Só que nada. Então, a gente já está acompanhando que deve ser anunciado agora, no mês de outubro, alguns desbloqueios. Alguns não, milhares de desbloqueios. Vamos torcer que isso aconteça de fato. E você, lógico, eu vou deixar o link agora aqui embaixo, no final desse vídeo, do consulta auxílio, para você acessar o seu site, consulta auxílio, para você acompanhar como está a sua situação nesse momento, se ainda tem algum problema de desbloqueio. Eu lembro, você é mãe-chefe? Era para estar recebendo 375? Está recebendo quanto? Comenta aqui. 375 está dando certo ou não? Pois é, essas pessoas que não estão recebendo 375, que são mães, poderão ter uma surpresa boa nessa lista do próximo mês. Vamos torcer que essa lista saia e faça justiça a todas as mães. Compartilhe esse vídeo com o seu grupo do WhatsApp, na linha do tempo do Facebook. É importante que mais pessoas sejam alcançadas com essas informações. Nova lista, previsão agora, na última parcela de outubro, que seja uma lista de ótimas surpresas. Não esqueça que estamos na luta da prorrogação. Queremos prorrogação mais dois meses, novembro e dezembro. Você quer? Você acredita que haja uma prorrogação? Comenta aqui também. A questão do Vale Gás, que não saiu no mês de setembro, agora o governo fala que pode ser antecipado para o próximo mês, mês de outubro. Vamos torcer que isso aconteça, junto com o empréstimo consignado que o presidente Bolsonaro tanto fala, que seria um tipo de solução para quem ficar de fora do Auxílio Brasil. Se não houver uma prorrogação, o governo pensa nisso, em antecipar os empréstimos de R$ 200, R$ 300, R$ 500 até R$ 3 mil, todos os cadastros únicos terão direito a esse empréstimo. Tudo isso vai funcionar via aplicativo Caixa Tem. Vamos torcer que seja antecipado agora para esse mês de outubro. Tá bom? Um forte abraço, pessoal. Não esquece, estou lá no Instagram, no blog Alex Silva. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.